O Presidente da República, Felipe Nunes, recebeu uma mensagem de felicitações do seu homólogo da República de Cabo Verde e Presidente e Exercício da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Jorge Carlos de Almeida Fonseca, pela eleição ou cargo nas eleições de outubro de 2019. Na sua mensagem, o Presidente de Cabo Verde refere que foi com o vivo interesse que acompanhou o processo eleitoral ocorrido recentemente no país, culminando com a reeleição do Presidente Nunes, a mais alta magistratura da nação. O Presidente da República, Felipe Nunes, foi eleito de figura do ano 2019 pelos profissionais da Rádio Moçambique, emissora nacional. Pesou para a eleição de Felipe Nunes o seu papel na pacificação do país, na gestão do dossiê sobre a dívida pública, que culminou com o anúncio do Fundo Monetário Internacional sobre a pretensão de voltar a financiar o Orçamento Geral do Estado, entre outras ações. O Conselho Constitucional fixou o dia 23 de dezembro ocorrente para a proclamação dos resultados das eleições gerais e das assembleias provinciais realizadas a 15 de outubro deste ano.